A fala mais corriqueira que você pode usar em qualquer situação, em qualquer horário, seria o au revoir, au revoir, e aí de novo, au revoir, na hora que você quer reconhecer os sons, você vai falar assim, au revoir, e aí olha só, au revoir são duas palavrinhas juntas, é como se eu dissesse ao rever, au revoir, au revoir, é legal que com essa palavrinha a gente começa a descobrir outros aspectos de pronúncia, au tem som de o, oi tem som de ua, são coisas que você vai repetir tantas vezes que daqui a pouco você lembra, você não precisa decorar necessariamente, mas você vai ver, 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 repetir, 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 e você vai se sentir cada vez mais à vontade com esses sons, tá, que eu chamo de matemática das letras, au revoir, au revoir, até o rever, seria uma forma de dizer isso, tá, au revoir, só que a gente fala tão rapidinho que fica assim, ó, au revoir, au revoir, au revoir, você tá vendo que tem um R, mas ele é bem sutil, tá, mesmo que ele seja no começo, au revoir, au revoir, pensa que o R do francês a gente coloca mais ar do que arranhado, porque se você colocar muito arranhado vai machucar a garganta, e eles não falam machucando a garganta, né, então, isso é um ponto importante aí pra você saber, e au revoir vai funcionar, situação formal, situação informal, qualquer horário do dia, da noite, enfim, o próximo é abiantu, abiantu, abiantu é, eu sei que eu vou encontrar a pessoa de novo em breve, e aí eu posso falar um abiantu, abiantu é até breve, abiantu, abiantu, e aí de novo, se eu falasse separadinhas as palavras, sai abiantu, mas se eu falar mais rapidinho, como a gente fala na vida real, no cotidiano, aí vai sair abiantu, abiantu, mais separadinho, abiantu, mais rapidinho, abiantu, 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 ok? Depois, a gente tem algumas formas de cumprimentar quando a gente deseja que a pessoa passe um bom período de tempo, o que eu quero dizer com isso? Sabe quando você fala assim, passe um bom dia, que você tenha um bom dia, que você tenha uma boa noite, em francês isso é muito característico, e aí a gente fala, bonne journée, dá uma olhadinha aqui nos slides, tá? E eu até esqueci de pôr um, que é Agora sim aparece o nosso boa tarde Boa tarde em francês é só quando eu desejo que a pessoa passe uma boa tarde Você escreveu o bon après midi? Só pra vocês verem E os outros, eles vão ter essa marca dos dois Es Então, bonne journée, com dois Es no final Bon soirée, com dois Es no final Esse bonne journée, bonne soirée, esses dois Es no final justamente querem dizer que é o período de tempo Pra você passar um bom período de tempo Bon nuit é uma coisa bem específica A gente só usa o bonne nuit na hora de dormir Então, alguém tá indo dormir, você fala bonne nuit Se a pessoa não tiver indo dormir, você não vai falar bonne nuit, você vai falar bonne soirée Que é passe uma boa noite, ok? Bon après midi, exato Então, bon après midi é que você passe uma boa tarde Bon journée, que você passe um bom dia Bon soirée, que você passe uma boa noite Bon nuit, que você durma bem Essas três, essas quatro formas servem pra gente se despedir E aí, a gente volta aqui ao nosso informal No informal, a gente também tem o salut Que, como eu disse já pra vocês, já tinha avisado Funciona pra chegada e pra despedida E a gente tem também o tchau Mas o nosso tchau aqui em francês é escrito com o no final Mas ele é usado da mesma forma que em português Tchau, tchau A gente pode fazer uma ênfase no o Tchau, tchau E em francês eu falo tchau Olha a diferença Repete comigo aqui em francês pra você pegar essa sonoridade Tchau, tchau Bom, e aí a gente tem ainda as formas de perguntar Como a pessoa está e te responder, é claro Então, a forma mais básica é perguntar Ça va? Ça va? Cheguei, cumprimentei e pergunto Você tá bem? Tudo bem? Ça va? E a pessoa pode responder Ça va? Tá? Pergunta e resposta da mesma forma Depois, a gente tem Quad neuf Esse é bem informal Quad neuf Quad neuf O que tem de novo? Quad neuf Quad neuf Quad neuf Olha lá, olha a pronúncia Quad neuf Quad neuf Quad neuf Se eu leio o escritinho, fica Quad neuf Mas quando eu falo rápido, fica Quad neuf Quad neuf Tá? Fica meio tudo juntinho E aí a gente responde dizendo Ça va? Ça roule? Tout va bien? Nickel Essas quatro formas são mais informais Nickel é bem usado também, tá? Nickel, tipo, perfeito Supimpa Perfeito Maravilha Ça roule Também, tudo redondo Tudo indo bem Tudo indo de boa Tá? Isso tudo é informal Agora vamos ao formal Como é que eu pergunto e respondo Tudo bem De forma mais formal A gente tem duas formas de perguntar Comment allez-vous? Comment allez-vous? Faço aqui Aliezon Grudo T com A Comment allez-vous? Olha lá Não é comment allez-vous É comment allez-vous? Comment allez-vous? Subindo a entonação Comment allez-vous? Já vou falar Ó, não tô jogando praga Mas se você só fica ouvindo as aulas E não fala Você tá perdendo uma baita de uma oportunidade Porque a gente precisa preparar a musculatura Ah, Elisa, mas eu não sei repetir Cara, repete do jeito que dá Hoje Cada dia você vai melhorar um pouquinho Tá bom? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Outra forma Vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Aqui eu grudo o S com A Vous allez bien? Vous allez bien? Tudo bem? Mesma coisa, tá? Essas duas perguntas querem dizer a mesma coisa E aí eu respondo Oui, et vous? Sim, e você? Oui, et vous? Oui, et vous? Oui, et vous? Oui,, et vous? Voulez-vous? Obrigado.